Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Aqui do Trevo de Acesso a TAPES, no Posto Alegria, a gente encontrou o grupo Irmãos Estradeiros, que são caminhoneiros e pessoas que trabalham nas rodovias aqui do Rio Grande do Sul e que fazem parte dessas manifestações. Vereador Laguardia Barreto, aqui de TAPES. Vereador, qual é a situação dos caminhoneiros hoje após aquele anúncio que o governo fez ontem de ter tentado um acordo sem sucesso, um acordo que não atende as reivindicações da categoria? Junto com o grupo Irmãos Estradeiros, onde eu citei na sessão da Câmara de segunda-feira, não somos irmãos estradeiros, somos uma família. E em relação a essa manifestação desse protesto, eu acho que hoje está envolvendo não só o caminhoneiro, e sim a população em geral, é um manifesto do povo. É um fato novo que está acontecendo, onde a população, o Brasil, está revoltado com a situação, em relação a pedágio, o combustível, os impostos. Então, assim, no meu pensamento, é o momento de nós não baixarmos a crista, entendeu? E aquela conversa que ontem esteve lá, não vi nenhum resultado para o povo brasileiro, inclusive para o caminhoneiro. No meu pensamento, sim, é um manifesto da população, válido. E não devemos baixar a crista, como eu falei, retorno a dizer, e vamos esperar o resultado.